Bom dia, levanta! Hoje é dia de comemorar, de comemorar a sua vitória. Deus, Ele já agiu ao teu favor e você precisa se levantar acreditando que Deus, Ele já está cumprido na sua vida. A porta está aberta diante de você. Ninguém vai fechar. Se alegra, porque hoje, enquanto você caminha, Deus está indo na tua frente, abrindo os portões de ferro, escancarando tudo para você passar. E com certeza, Ele já te garantiu vitória. Presta bem atenção na palavra de hoje. Tenha uma receita para você obter sucesso na vida e continuar nele. Hoje é sábado, 10 de fevereiro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6, em diante, diz assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor perguntou a Satanás, De onde vem? Satanás respondeu, De rodear a terra e passar por ela. E o Senhor disse a Satanás, Você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra a tua face. É só isso aqui que eu quero ler hoje. É sábado, está chegando o final de semana, estamos em uma campanha de portas abertas, mas eu quero te lembrar de algo. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Porque ao nosso redor, nós temos anjos trabalhando pela nossa vida. E quando eu leio essa passagem de Jó, aonde o próprio diabo, conversando com Deus, diz, Jó, ele te adora, porque tu cercaste a casa dele, a vida dele, tudo que leva o nome dele. O que eu aprendo aqui para começar o dia de hoje? Existe uma cerca espiritual protegendo a minha e a sua vida, quando nós somos íntegros para com Deus. observa só. Está tendo uma reunião, Deus e os anjos estão lá sentados, de repente aparece um intruso. E esse intruso, ele é perigoso. Esse intruso, ele aparece quando a gente menos espera para tentar roubar o que Deus deu para nós. Ele é ousado, atrevido. Ele aparece para Deus e Deus pergunta, está vindo de onde? Ah, eu estava dando uma volta na terra, observando tudo. E aí Deus pergunta com orgulho, você viu meu servo Jó? Servo íntegro, fiel. Aí Satanás faz um ar de deboche e diz, claro, com tudo que tu deu para ele, quem não te temeria? Tu colocaste o manseco ao redor dele, dos filhos dele, da casa dele, e ninguém toca em nada dele. Como é que ele não pode ser fiel? O que eu aprendo aqui? Nossa fidelidade com Deus atrai para nós proteção. Nossa obediência a Deus atrai para nós proteção. Qual era naquele dia a queixa do diabo? Era que Jó era protegido. Deus, além de ter suprido a vida de Jó, Deus o cercou com a proteção dele. E hoje eu estou aqui para te dizer algo e presta atenção porque é importante. Assim como Deus foi com Jó, antes e depois da tentação, Ele é comigo e com você. Deus manda te dizer e me dizer que esse mês de fevereiro é o mês que Deus vai escancarar as portas. nós vamos receber muitos convites, muitas propostas, quem disse não para nós um dia vai dizer sim, nós vamos entrar em lugares que nunca imaginamos, mas o Senhor diz assim, cuidado para você não contaminar o seu coração. sabe porquê que tem muita gente, muita gente que chega no topo e de repente, pum, espenca? Porque ela não se prepara para chegar lá em cima. Eu quero ser abençoado, eu quero conquistar o impossível, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas você jamais pede, Senhor, me prepara para ter o que o Senhor vai me dar. Me prepara para administrar o que o Senhor vai me dar. quando eu leio a história de Jó, eu entendo que além de ser um homem bem sucedido financeiramente, ele também era bem sucedido espiritualmente. E você que me assiste aqui, o que você espera de Deus hoje, nesse mês, nesse ano? Você espera primeiro a preparação espiritual? Ou você só quer a material? Eu sinto em te dizer que o Deus que eu prego, Ele não vai te dar nada além do que você tem a capacidade de levar, de administrar. Mas Ele olha para você nessa hora e Ele pergunta, você vai deixar eu trabalhar lá dentro? É de dentro para fora que o Senhor manda dizer, eu trago a existência o que não existe, mas é de dentro para fora. Se eu fizer de fora para dentro, eu vou corromper você. eu vou contaminar você, diz o Senhor. E a pergunta que Ele faz agora é, você tem disposição para deixar eu entrar lá dentro do teu ser? Trabalhar de lá para fora, para que depois eu possa te entregar tudo o que te prometi? quando o próprio Deus abre a boca e diz, Jó, meu servo, íntegro, fiel a mim. Jó tinha integridade. Por mais que Jó fosse milionário, bilionário, sei lá, ele nunca fazia nada que desagradasse a Deus. olha para mim, por que que você é teimoso? Por que que você não aprende? Por que que você empina esse nariz e diz, ah, eu sou o cara, sai da frente que eu estou passando. Filho, se o Senhor não for com você, você não passa para lugar nenhum. Se o Senhor não permitir, você não chega em lugar nenhum e hoje Ele manda te dizer, baixa serviço. Ó, baixa. Baixa um pouquinho o seu ego, sabe por quê? Porque Deus dá e Deus gira. Ele quer dar para mim, para você, agora, hoje. O agir de Deus é para hoje. Mas primeiro Ele está olhando aqui dentro, vendo, preciso fazer uma limpeza. E a limpeza, ela é feita quando eu permito Deus fazer. Do mesmo jeito que o diabo foi lá na presença de Deus procurar o motivo para acusar Jó. Você acha que Ele não faz o mesmo comigo e com você? Está vendo, Deus? Aquele teu servo lá? Está vendo a Cris? Está vendo o Senhor, o Josué? Ah, tu manda fazer uma coisa, eles sempre fazem diferente. O Senhor disse que é para honrar, eles desonram. O Senhor disse que é para guardar, eles jogam fora. O diabo não brinca em serviço. E o nosso Deus é muito mais poderoso do que Ele. Nem se compara. Mas para que o diabo não nos atinja, nós não podemos dar brecha. Deus vai te dar uma porta. Deus vai te prosperar. Deus vai te curar. Mas será que quando Ele te curar, você sair dessa cama, você vai servir ao Senhor? Ou você vai desobedecer de novo, Janete? Quer que Deus toque na outra perna? Porque você sabe por que está assim. Tem pessoas que não saíram do leito ainda, por que se sair? Elas vão vazar da presença de Deus. Tem líder me assistindo aqui que está pagando um preço alto. Sabe por quê? Porque você desonrou o altar do Senhor. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. você nem para ter temor de subir no altar e pregar a palavra que deveria cortar primeiro em você, em mim. Nós, pregadores, recebemos primeiro e depois é que damos. Uma língua tão afiada. Pessoas com a língua tão afiada tocando em um são e ministério de pessoas. se você fosse um pouquinho mais inteligente, você ia ler a história de Davi. Tão criticado por tantas pessoas, mas elogeado por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo, Saúl, lá dentro da caverna de Adulão. Mas ele faz o quê? Ele pega a sua espada, ele corta o pedaço da roupa de Saúl e ele diz, eu não posso tocar nele. Ele também é ungido. Só quem toca e ungido é Deus. Enfreia a sua língua, fecha a sua boca ou você também vai pagar preço. Aí, ao invés das portas se escancararem, elas vão se fechar. E quando Deus fecha a porta, sabe o que acontece? Ninguém abre. Ninguém abre. Mas também quando Deus abre, quando Ele quer abençoar, não tem ninguém. Ele fecha. A lição hoje é quer prosperar? Quer ser uma bênção? Quer receber restauração como Jó recebeu? Humilha-te ao pé do altar. Não sou eu, não é o bispo tal, não é o apóstolo tal, não é o missionário tal que vai salvar você. Nós somos canais para te dizer, chegou a hora de você descer, casa do oleiro. Arrepende-te que Deus tem mais para a tua vida. Se você vai escutar ou dar ouvidos, ouve. Hoje Deus fala. Se você ouvir a minha voz e se arrepender, eu restaurarei a tua sorte como fiz com o povo de Israel e como fiz com a vida de Jó. Mas isso é uma escolha sua. Deus vai te prosperar. Mas o que você tem que pedir para Ele aqui nessa campanha não é a riqueza, e sim o trabalhar dEle lá dentro de você, te capacitando para receber o que Ele tem para a sua vida. Você entendeu? Olha para mim. Você entendeu? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. A gente não pode brincar de ser servo. Servo obedece. Servo tem prazer em fazer o melhor para agradar o seu Senhor. Mas tem servo rebelde que acaba vazando. Deus não quer que a gente saia da presença dEle. Que a gente se posicione para que todas as portas que Ele planejou para nós sejam abertas. Nós possamos passar por elas e receber o que Ele tem para a nossa vida. se você recebe essa palavra escreve aqui embaixo amém. Não é feio receber correção. Eu estou recebendo essa palavra para mim depois que vai para você. Feio é a gente saber que erra e não reconhecer o nosso erro. Então deixe um amém aqui embaixo se você recebe essa palavra. Eu te convido para você se inscrever no canal. Dá o seu like. Ativar o sininho. Aqui eu não vou pregar prosperidade nem passar a mão na tua cabeça mas eu vou pregar para você a verdade que Deus me manda falar para mim e para ti. Se você quiser me acompanhar se inscreve aqui dá o seu like e vem comigo nessa caminhada de fé e de milagres. E eu quero convidar você que me acompanha para fazer um voto durante esse ano de 2024. Sejam dizimistas do Ministério à Palavra do Dia. Nos ajude a alcançar mais vidas a abençoar mais pessoas. Todos os dizimistas eles recebem oração de madrugada por mim todos os dias. Então envia o teu dízimo faça parte desse ministério seja um ofertante seja um mantenedor e que Deus possa honrar você. Lembrando dia 29 tem um culto profético lá no Iano na Vila Leopoldina. Se prepara porque as cadeiras são limitadas não tem cobrança de ingresso se você puder leva um quilo de alimento não perecível um pacote de fralda um caderno material escolar nós temos vidas para ajudar um chinelo uma roupa infantil o que você doar será bem-vindo e que Deus possa te retribuir por isso. Bora cantar nossa canção? Pai canta duas vezes hoje senta no chão ora e pede para ele examinar você e olhar o que é que falta corrigir aqui dentro. Não esquece caravana para Grécia e Turquia está acabando as vagas eu espero você o WhatsApp está aqui que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você te dê a paz amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia mas eu escuto a sua voz dizendo assim venha filho amado eu estou aqui eu estou aqui